Bom pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com essa princesa de 10 anos, a unha dela deu uma encravadinha aqui no cantinho, agora a gente vai corrigir, observaram a curvatura da unha dela, o tanto que é fechadinha? Aí ela me falou que olhou o canal, que tinha umas unhas assim bem... mas que não chegava nem perto do dedinho dela, não foi? É bem feia. Lá tem uns unhas bastante machucadas, né? Saiu? Uhum. Tá como um bichinho com um jovem que botou lá. Sim, cê viu? Uhum. É... Deixa eu ver aqui... Tranquilo, hein? Bem quietinho... Bem tranquilo... Depois cê vai ver no vídeo... Cê tá tentando olhar daí, né? Uh! Peraí... Muito bem... Muito bem... Vai só sentir alívio... Ai, já tirei tudo? Não... Cê quer fazer o favor de abrir pra mim? Não... Na porta? Não... Vou abrir... Obrigada... Não... Olha o tanto que tava te machucando... Tava doando o dedinho? Uhum... Cê me falou que cê bateu o dedinho e sangrou? Eu menino que era oitavo em canal... Fui? Fui? Não é nem assim... Ah... Sua unha já saiu... Ó... Deixa eu tirar de cá... Isso... Bem tranquilo... Vamos tirar o contrário... Que eu não te incomodo... Ai... Cê vai passar de ano? Hum? Uhum... Como é que tá suas notas? Mais ou menos... Mais ou menos... Como assim? Tá baixa... Tá baixa? Tem uma que eu tirei 57... E o mínimo é 60... Não... É 100... 100? Hum... Qual matéria? Hum... Inglês... Inglês? Hum... E agora? O que que tem que fazer? Nada... Já terminei de matemática... O que foi que cê parou de falar? Ficou olhando pra unha? Hum... É porque cê não sentiu nada, né? Hum... E aí... Me conta... O que que cê tava falando? É de inglês ou quê? Hum... Prova de inglês... Ah... Eu já tirei... Três... Hum... Três não... Não, cinco notas de inglês... É na outra também? Hum... Não, aqui não... Aqui eu só tô corrigindo... Hum... Aqui tá tudo bem? Hum... E a outra... Vamos cuidar desse dedo aqui? Hum... Agora a gente vai fazer um curativo... É... Eu tenho que usar luva... Sim... Né? Não dá pra comer banjar hoje... Ainda bem, né? Hum... Tô com preguiça de tomar banjinho hoje... É? Vem cá, aqui... Isso... Isso... Agora a gente vai passar o laser... Fazer uma proteção... E aí, pessoal... O que que acontece? Ó... Na maioria das vezes... Quando... Quando a gente consegue, né? Executar... Essas correções... Sem ter lesão... Sem ter corte... O que que acontece? Essa parte de cicatrização... Ela aumenta muito... Justamente porque... Você... Não lesionou, né? Essa parte tecidual... Então isso faz toda a diferença... No tratamento também... Então... Consequentemente... Você vai ter um tratamento assim... Bem mais acelerado, né? E os resultados que você vai ter também... É muito bom... Aí... O que que a gente vai fazer? Ó... A gente vai marcar um retorno agora... 48 horas... A gente marca um retorno... Ela vai vir... Nós vamos tirar... Pra poder ver como é que tá... Essa partezinha aqui... Porque... Eu não sei se vocês observaram bem... Quando a gente retirou a unha... Aqui... Tá tudo lesionado... Então tá machucado, né? Então... É por isso que a gente faz essa proteção aqui, ó... Justamente pra poder... Separar a parte que tá lesionada... Pra não ter roce com a unha... Sempre esse estranhozinho aí... Sai do meu pé... Sai? Sai... Olha só... E eu tenho que pôr roupa... Hum... Vem... Dedinho pequenininho... Mal cabe aqui dentro... Curativo... Pela vez que esse dedinho tem um corinho... Eu arranco... Qual o dedo? Meu dedo... Tá bom? Uhum... Eu arranco eles bem... Tem que tomar cuidado, né? Não vê que a boca é cheia de bactéria? Eu já peguei muitos casos aqui... Assim... De pessoas que tiram o corinho assim... Igual você assim... Machuca... Sabia? Uhum... Mas também tira com o cortador de unha... Ah... É mais fácil pegar o cortador mesmo... Do que com a boca... Ó... Você já sabe o que tem que fazer agora? Tchau, tchau... Dá um tchauzinho pro pessoal... Aqui com o pé... Faz assim ó... Aí... Muito bem... Ó... Pessoal... Se vocês gostaram... Já sabe né... Compartilha o conteúdo... Se inscreve no canal... Deixa aqui nos comentários... Tá... Se vocês gostaram do conteúdo... E acompanha... Pra vocês poderem ver o resultado... Tá... É isso aí... Um grande abraço... Bye... Tchau... 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 Obrigado.